Bom dia, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Estou na sacada aqui, está nublado, estava só mais tarde, quer dizer, mais tarde é ótimo, né? Mais cedo. E chegou a hora de reagir, vamos dar uma saída aqui em Cleveland, vou levar vocês comigo, então já sabe. Se você gosta, deixa o conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilhe e vamos lá. Gente, é o seguinte... Estava lançando o cigarro, caiu meu óculos. Não, é o seguinte, hoje eu estou muito, muito feliz porque comida em casa é outra coisa, né, gente? Fiz um sanduíche, comi melancia e croissant no café da manhã, muito, muito bom. Eu estava assistindo TV, comecei a editar meus vídeos, tem que olhar para cá. Eu sei que eu falei que eu não ia editar, os meus vídeos são minhas férias, mas eu não me aganto, eu não consigo. E eram vídeos bem curtinhos, então é mais fácil de fazer e menos cansativo. E aí ele simplesmente vai tirar um break agora e a gente vai dar uma volta. Vamos ir no Duck and Donuts com alguma coisa. Gente, acabamos de ir aqui. Eu pedi um donut, deixa eu ver. É, veio certo. E ele pediu o quê? Chá? E só um chá. Chá no bag. Deixa eu te mostrar. O que é isso? Tea? Ice matcha latte. Gente, ele pediu alguma bebida aqui que eu não sei o quê que é. Gente, estamos chegando aqui no Lakewood Park. Gente, olha que legal. Estamos aqui numa escada que dá com vista para o rio. O clima é bem agradável, tá fresquinho, não tá muito quente. Olha que legal. Estamos aqui numa escada que dá com vista para o rio. O clima é bem agradável, tá fresquinho, não tá muito quente. Gente, não, mas também não tá muito quente. Ó, gente, pedi aqui um Boston Cream. Não era bem o que eu queria, mas... É o que temos, mas ele é muito bom. Eu gosto do tradicional, assim, com chocolate. Só não gosto do creme dentro. Então, vendo, ó, esse creme dentro aqui. Mas, fica muito bom. E aí, gente, chegamos em casa, descansamos. Almocei, descansei bastante, agitei vídeo. E agora vamos jantar. São seis horas da tarde. E a gente vai num restaurante brasileiro. Bem legal aqui perto. Gente, paramos aqui na cachoeira. Olha que cachoeira pequena. Eu achei que ia ser tipo uma cascata. Tô chocada. Mas essa cidade aqui é bem bonitinha, ó. Tem várias ruazinhas pra vizinhos bem estreitos. Várias casinhas de tijolos bem bonitinhas. Ó, gente, esse é o nome do restaurante. Batuque, the flavor of Brazil. O sabor do Brasil. Olha uma casinha bem bonitinha aqui. Tô chocada. Bandeira do Brasil, dos Estados Unidos. Meu Deus, tá tocando Lua Santos. Tô chocada. Tanta vida lá fora. Gente, chegamos aqui no restaurante. Eu vou mostrar o canal pra vocês. Os pratos são um pouquinho salgados, mas ele parece ser bem empalhado. A luz tá meio ruim. Ó, eu vou ver, acho que eu vou pedir salgadinho de peritivo. Mas tem tudo isso aqui, ó. Temos saladas, pratos principais que a gente vai pedir aqui, picanha cebolada que vem com arroz, feijão, farofa, salada. É bem barato. E aqui são os acompanhamentos. Gente, chegou aqui os salgadinhos. Eu não sei de que que é. Acho que esse é de queijo e os isolos coxinha de frango. Gente, coxinha de frango. Aqui é um pastelzinho. Eu acho que é de caminhão. Não consegui se ficar muito quente. Até me queimei. E o pastel... O pastel é de queijo. Muito, muito bom. Gente, chegou a comida. Picanha. Aí aqui tem arroz, feijão, farofa e tomate. E aqui tem aipim, mas ele pediu a parte. E pedimos, gente, brigadeiro de sobremesa. Amo. Gente, acabamos de jantar ali no restaurante. Muito, muito bom. A conta é um pouco salgada. Deu mais de 100 dólares. Mas foi porque ele pediu o bebê inteiro. Também pediu o aipim separado. E brigadeiro também bem caro. 9 dólares. 3 brigadeiros pequenos. Mas, assim, carne muito, muito boa. Muito, muito boa. Só achava que poderia vir mais carne. Bem uma só. A picanha. Gente, acabamos de chegar em casa. A comida estava muito, muito boa. Principalmente a picanha. Assim, ó. Demais. E amanhã tem mais. Estou cansadíssima. A gente ia pegar uma piscina agora. Mas, gente, está muito tarde. E estamos cansados. Então, amanhã tem mais. Gente, acordando com essa vista linda. Esse sol maravilhoso. Espero que continue esse sol. Bom dia, gente. Vocês gostaram dessa vista? Vista muito bonita. O sol está, assim, entre nuvens. Agora eu ponho mais tarde. E eu já estou pronta. Não quero mostrar bagunça para ir para a academia. Também quero dar uma passada na piscina. Porque hoje, gente, merecemos. Já descansei bastante. Queria descansar nos primeiros dias. Agora eu quero explorar mais economia e a região. Gente, estou chegando aqui na academia. Tem algumas pessoas ali. Olha, tem bastante coisa até. Mais do que eu esperava. Gente, acabei de sair daqui da academia. Olha só. Tem até lavanderia aqui. E... Aqui, ó. E eu acabei de descobrir que a piscina interna está fechada hoje para manutenção. E eu não sei quanto tempo vai ficar fechado. Eu espero que abra logo, né? Porque eu estava louca para ficar uma piscina térmica. Uma hidro. Lá o fundo é hidro. E ali a piscina externa. E eu estou vendo gente ali, ó. Naquela portinha. Então, é isso que está ali, então, sim. Estou vendo a roupa. E reagir, né, gente? Tem que reagir. Não adianta. Está bem friozinho. Mas o sol está lindo. O dia está lindo. E aí, vai, vai, vai. E aí, 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 vai. Gente, é o seguinte... Tem um ventinho? Tem um ventinho. E aí, vai. Depois que tu fica assim, alguns minutos. É sempre meio devagar, né? Eu ponho o pé. Depois eu ponho as pernas. Agora tá gelado. Na minha cintura está gelada Mas o resto do corpo está aqui em contínuo Reagimos, gente Depois da piscina, tomei um banho E Troquei de roupa Comi Almocei pizza que a gente tinha lá em casa E agora vamos dar uma volta Tá sol Quer dizer, o sol vai e volta Gente, paramos nesse museu Aqui é céu aberto Uma espécie, né, de museu Tem várias esculturas Olha que legal Tem mais pra cá Nossa, parece um globo Que show isso aqui De vidro Ai, pra lá também tem mais Estava num caminho aqui Uma trilha Uma trilhazinha que dá pra praia Edwater Beach Ó Daqui a pouco eu caio aqui Gente, que dia lindo Pena que tá fresquinho Senão a gente vinha aqui A caráter Estamos na praia, gente A gente foi no Duffin Donuts Hoje sim Descobri o Donuts que eu gosto É Chocolate Frost Gente, o dia tá lindo Pena que tá fresquinho Senão a gente já botava aqui Biquíni maior Gente, do nada Uma família de patos Na praia Uma família de patos na praia Olha isso Olha isso O dia Prometi a chuva E veio com sol Gente, a cara da pessoa De que durimei três horas É o seguinte Estamos indo No parque Ver o Sunset Depois a gente vai pegar comida Pra mais tarde No Taco Bell Nunca fui lá Então pra mim É novidade Vou experimentar E vou mostrar pra vocês Gente, descobrimos Aqui, ó Conseguimos ver a vista Cadê, 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 cadê Uou, isso é tão legal Eu tentava Eu tentava Pantar os anelos Para o seu cabelo Ah, para o seu cabelo Macajoso Cáltal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.